Eu tenho uma pareda de fogo aqui Eita, tá pegando fogo, Pedrinho É linda glória Eu labareda, labareda, labareda Eu labareda, labareda de jamais Eu labareda, labareda, labareda Eu labareda, espaços a lugar Eu labareda, labareda Eu labareda, labareda de jamais Eu labareda, labareda, labareda Eu labareda Segura, segura, segura Hoje eu nasci num fogo Fui batizado num fogo Eu vou subir num fogo E um fogo de Jeová Você vai subir Eu nasci num fogo Fui batizado num fogo Eu vou subir num fogo E um fogo de Jeová Você é no fogo, 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 fogo de Jeová É no fogo, 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 fogo de Jeová É no fogo, 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 fogo Ah, show! Fogo de Jeová É no fogo X, x, x É no lindica, lava Não vai cair, lava Chá! Você é no fogo, fogo, fogo É no fogo Segura, segura Mas quem não gosta de poder É melhor sair da frente Ou tomar posição de vaso E receba a gente quente Quem não gosta de poder É melhor sair da frente Toma posição Olha o a gente Olha o a gente Olha o a gente Pega A gente quente, a gente A gente quente A gente quente Na vida do quente A gente quente, a gente Olha a gente, olha a gente Olha a gente A gente quente Na vida do quente A gente quente, a gente A gente quente A sua vida ficante A gente quente, a gente quente A gente quente A gente quente, a gente A sua vida ficante A gente quente, a gente A gente quente, a gente A gente quente, a gente A sua vida fica adiante Mas ela faz E ela faz E ela faz E a chave a glória de Deus Deixa, 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 deixa Deixa meu Deus te usar Deixa, deixa, deixa Os razzis da luga Aqui nesse lugar Os razzis da luga Que Deus quer trabalhar Os razzis da luga Cadê? Cadê? A Deus vaza aqui Cadê você? Selva já te viu, já te viu Já te viu, já te viu Cadê? 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 Deixa, deixa ele Tocar em você Deixa ele tocar em você Deixa ele tocar em você Joga muito acima Para receber o poder Deixa ele tocar em você Deixa ele tocar em você Deixa ele Joga a mão pra cima Para receber o poder Quando ele toca A terra estremece Quando ele toca Ao do chão largo desce Quando ele toca Ele toca pra valer Deixa meu Deus te tocar nessa noite Quando ele toca A terra estremece Quando ele toca Ele toca pra valer Deixa, 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 deixa Deixa, deixa... Deixa ele tocar em você Deixa ele tocar em você Deixa meu Deus te tocar Deixa meu Deus te quero Vou pegar ela, já vá Vou pegar ele, já vá Vou pegar ela, já vá Vou pegar hoje, já vá Vou pegar ela, já vá Pega, pega, pega O xará, o xará, o xará, o xará, o xará. Meu Deus, vai ensino os vasos, pastor Júlio. Pois vai ensino de um chão, ensino de azeite, vai ensino a java, ensino a java Olha o azeite, está descendo, pega pega, olha o azeite, é muito fogo, é lavareta É lavareta, é lavareta, é lavareta, é lavareta É lavareta, é muito fogo, é muita glória, outro mistério, outro poder, outro poder Poder, 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 poder Meu Deus, que glóia é essa, Bastosu? É muita glória nesse lugar Avalindo o Senhor essa noite Aleluia